O delegado Romulo Ventrela explicou, a Polícia Civil cumpriu na manhã de ontem um mandado de internação provisória expedido pela Vária da Infância e da Juventude da Comarca de Coronel Vivida e aprendeu um adolescente de 15 anos. Esse adolescente, conforme investigações da Delegação de Coronel Vivida, é apontado como autor de diversos furtos que nós tivemos neste ano de 2021 aqui na cidade. Além disso, ele foi reconhecido como um dos autores de um roubo que nós tivemos também recentemente. Por conta disso, foram instaurados procedimentos em face D e encaminhados ao Ministério Público. Houve uma representação do membro do Ministério Público pela internação provisória desse menor. Esse pedido foi acatado pelo juízo da Infância e Juventude e, uma vez expedido o mandado, nós demos cumprimento a ele na data de hoje. Há poucos dias, a polícia cumpriu outro mandado de internação provisória em desfavor de um adolescente de 16 anos. Esse outro adolescente era envolvido na prática de tráfico ilícito de drogas. Ele já é, apesar de novo, ele já é bem conhecido nas equipes policiais por conta desse envolvimento com o tráfico. O delegado informou ainda que os dois adolescentes foram encaminhados ao Centro de Socioeducação, o CENSE de Laranjeiras do Sul, local onde as vagas foram disponibilizadas para eles. É sempre um desafio encontrar uma vaga. Essa dificuldade ainda existe. As vagas são limitadas. Nós percebemos que há um aumento da prática de atos infracionais graves cometidos por adolescentes e, por conta disso, existe esse déficit de vagas para internação em situações mais graves que exigem essa aplicação dessa medida socioeducativa. Então, a gente sempre fica no aguardo, muitas vezes, da disponibilidade de vaga para poder realizar a busca e apreensão do adolescente. Obrigado. 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 Obrigado.